Ela só quer curtir, ela só quer zoar, dançar, dançar, maravilha! Ela só quer curtir, ela só quer zoar, gosta de dançar, 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 se o papo for balada, não deixa pra depois, solteira de carteirinha, soltinha que nem arroz! Ela só quer curtir, ela só quer zoar, gosta de dançar, 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 se o papo for balada, não deixa pra depois, solteira de carteirinha, soltinha que nem arroz! Ela vai no chão, ela vem dançar pra mim, ela fica me olhando e rebolando gostosinho, ao som do batidão, que delícia vem e vai, é ousadia, atribida, ela tira a minha paz! E não tá nem aí, gosta de ousadia, sai de casa de noite, só volta no outro dia, geral tá comentando, ninguém segura ela, pra que trancar a porta? Ela só quer curtir, ela só quer zoar, gosta de dançar, 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 se o papo for balada, não deixa pra depois, solteira de carteirinha, soltinha que nem arroz! Ela só quer curtir, ela só quer zoar, gosta de dançar, 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 se o papo for balada, não deixa pra depois, solteira de carteirinha, soltinha que nem arroz! Ela vai no chão, ela vem dançar pra mim, ela fica me olhando e rebolando gostosinho, ao som do batidão, que delícia vem e vai, é ousadia, atribida, ela tira a minha paz! Ela ama dançando, ao som do batidão, com a mão no joelho, empina a concentração, ela só quer zoar, só quer se divertir, joga a vibe lá em cima e não deixa mais cair! Ela só quer curtir, ela só quer zoar, gosta de dançar, 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 se o papo for balada, não deixa pra depois, solteira de carteirinha, soltinha que nem arroz! Ela só quer curtir, ela só quer zoar, gosta de dançar, 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 se o papo for balada, não deixa pra depois, solteira de carteirinha, soltinha que nem arroz! Ela vai no chão, no chão, no chão, no chão, me rebolando gostosinho! Ela vai no chão, no chão, no chão, me rebolando gostosinho! Ela vai no chão, me rebolando gostosinho! Legenda por Sônia Ruberti